Oi gente linda, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um Maquia e Fala, eu pedi pra vocês mandarem umas perguntas lá no meu Instagram e eu vou responder aqui com vocês agora. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e pra me ajudar a nossa família a crescer aqui cada vez mais também. Bom, já estou com hidratante na pele, agora eu vou passar a base. Tô fazendo o vídeo lá pras minhas redes sociais também, né? Como vocês já sabem. E isso não é um tutorial, então se eu aparecer com alguma coisa já feita ou na pele, ignorem, tá? Que não é um tutorial, né? O tutorial vai ser mais pras outras redes sociais, que é rapidinho e aqui vai ser mais um bate-papo. Gente, vou fazer uma mistureba. Não quero muita base no rosto, que eu já vou tirar, é só pro vídeo. Então vou fazer uma misturebinha aqui, um pingo de uma mais clara com uma mais escura. Vamos pra primeira pergunta. Quantos anos eu tenho? Gente, eu tenho 21 anos e ninguém nunca acredita quando eu falo minha idade. É estranho, mas é verdade. Eu sei que eu tenho cara de criança. Graças a Deus, né? Eu não quero ficar com cara de velha, não. Prefiro parecer novinha mesmo. Eu sei que também não é só pela cara, é pelo meu corpo doce e magrela. Aí eu fico mais aspecto de criança. Mas eu gosto de parecer criança. Não digo não, quer dizer, criança não, né? E mais jovem. Porque se falarem que eu tenho 12 anos, aí eu vou falar que tá louco. Mas quando falam que eu tenho 15, 16, por mim é de boa. A próxima pergunta que eu vi é quantos anos eu tô com o meu namorado, se eu não me engano. A gente vai fazer 3 anos em março. Vai demorar um pouquinho, né? Ai, gente, agora eu esqueço os meses. Antigamente eu ligava tanto pra isso, sabe? Hoje em dia eu cago, sei lá, porque todo relacionamento que eu tive... Eles também cagavam, aí eu resolvi cagar também. É que o homem não liga muito pra isso. Sabe, datas? Nunca tenho que reclamar do meu, porque o meu é maravilhoso. Porém, ele também não é obrigado a ficar lembrando toda hora, né? Dos meses. Lembrar só do ano tá ótimo. Comemorar um, dois, três anos no dia certinho, tá ótimo. Bora esquecer do ano, aí eu fico louca. Mas é, a gente vai fazer 3 anos em março. Então a gente tem... Então a gente tem 2 anos e 5 meses. Bastante tempo já, né? Mas eu quero fazer muitos anos com ele. Que realmente, gente, eu falo que vocês acham que é brincadeira, mas... Não é brincadeira, é o melhor namoro que eu já tive na minha vida. Eu tenho que casar com esse menino. E sonhos, nossa... Se eu falar todos os nossos sonhos aqui, eu fico horas falando. Mas sim, a gente tem sonho já de ter nossa casinha, ter nossos filhos. Não agora, né? Se a gente tiver nossa casinha... Aí nós vamos querer curtir um pouquinho. Antes de ter filhos. Mas o plano é ter casa, construir uma família, sabe? Essas coisas bem clichê mesmo. Que eu gosto também. E ele também. Mas a gente tem muitos planos e estamos colocando em prática o que dá, né? Porque falta o dinheiro. Tem sonhos pequenos também. Porque eu considero casa um sonho grande, carro um sonho grande. Mas tem sonhos pequenos que também são bons. Tipo, fazer uma viagem juntos, uma viagem dos sonhos. Ir no show de alguém juntos. Que em breve nós vamos. Considero sonhos pequenos, mas mesmo assim são sonhos. E é muito legal você ter sonhos com o seu parceiro. Tem que ter, né, gente? Pra mim, se você tiver com uma pessoa e ela não pensava o seu futuro... E ela não pensava o futuro junto com você... Sinto muito, mas... Vocês dois estão perdendo tempo. Eu tenho pra mim, né? Mas todo relacionamento não é igual. Ah, gente. Já queria agradecer todo mundo que mandou perguntas pra me ajudar. Muito obrigada. Próxima pergunta. Uma marca que eu gostaria de trabalhar? Gente do céu. Vamos pensar. Tem tantas, mas agora eu não lembro de nenhuma. E provavelmente de maquiagem, mas... Nossa, qualquer uma, sério. Tem tantas marcas boas. Tanto de roupa, de acessório, de maquiagem. Mas eu gostaria muito, se for de maquiagem, né? Da Sephora. Nossa. Já pensou? Eu trabalhando com a Sephora? Seria meu sonho de princesa. Um dia, né? Se Deus quiser. Gente, nessa pergunta eu tinha o sonho... Antes de postar vídeo, eu tinha o sonho de... Ser modelo. Sonho até hoje, mas eu vi o quão é complicado e eu não sei usar salto. Então, ficou meio difícil. Mas era um sonho meu também. E eu tenho uma própria marca de maquiagem. É meu sonho. Ai, eu não acredito que alguém quer também ter uma marca minha. Mas, sério. Nossa, eu acho que seria tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu sonho de princesa. Sério, eu ia pensar em tudo nos mínimos detalhes. Vocês podem ter certeza que a cor seria roxa. Podem ter certeza. Gente, eu não considero que eu aprendi a me maquiar ainda, né? Porque eu não tenho um curso só. Só vou improvisando. Mas eu acho que eu comecei a aprender de verdade mesmo. Sabe? Querer aprender mesmo, mesmo, mesmo. Porque antes eu fazia tudo cagado e... Deixava por isso. Eu acho que com... Quinze anos. Porque eu comecei com doze. A gostar de maquiagem. De ter um canal. Gravava meus vídeos com doze anos. Gente, o creme que eu uso nosso varia muito. Mas, como eu mostro aqui no vídeo pra vocês. Se for creme de hidratação. Eu tô amando usar os produtos da Vilela Gold. Que, graças a Deus, eu fechei parceria com eles. E vocês têm cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela passando pra vocês. E também me lembrem de deixar o link na descrição. Que toda vez eu esqueço. Todo vídeo eu esqueço. Impressionante. Mas eu também amo os produtos da Salon Line. Ah, a vida tá boa, nega. Tá ótimo. Eu tô conseguindo gravar meus vídeos em paz. Não tô sofrendo mais pressão psicológica. Bom, e a pergunta que eu não quero calar. Que teve... Nossa, muita pergunta disso. Meu Deus. Não sabia que as pessoas eram tão interessadas nisso. Bom, saí sim do emprego. Fui demitida. Graças a Deus. Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu tava triste. Tipo, eu já tava triste muito tempo. Mas trabalhando em home office dava pra... Dava pra distrair um pouco a mente. Só que aí eu tive que voltar pra empresa. Aí eu não aguentei mais. Eu já queria ser mandada embora. Como eu falei pra vocês. Eu tava sofrendo... Pressão psicológica. Lá, nossa. Me tratavam muito mal. Sabe? Ai, coisa de chefes. Lá era uma falta de empatia. E aí eu comecei a não bater mais meta pra ver se eu ia mandada embora. E depois de um ano sem bater meta. Um ano, eu acho. Sem bater meta. Eu fui mandada embora, graças a Deus. E também tavam me chutando de... Tavam me chutando de supervisor pra supervisor. Tava uma palhaçada. E é isso. Agora eu pretendo investir em outras coisas. Investi aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês. Pros meus projetos novos. Porque se der errado, eu não sei mais o que eu vou fazer. E... Mas por enquanto eu tô muito feliz. Tudo é melhor do que lá. Sério. E é isso. Vida que segue. Se não tava me fazendo bem. Era o que Deus quisesse. E foi o que aconteceu. E gratidão por isso. Claro que eu tinha muita gratidão por ter um emprego também. Porém, a saúde mental é muito mais importante. E como eu tinha contas pra pagar, não dava pra me impedir pra ser mandada embora. Não sei se vocês me entendem. Eu tenho muito influenciador como referência. Mas quem eu mais gosto assim, eu acho que é a Lawanda. Aqui no YouTube, que ela se esforça demais. Aqui no YouTube, eu acho que ela deveria ter milhões de seguidores. E ela tá rumo a um milhão ainda. Eu gosto bastante da Virginia. Só que eu tô achando ela muito preguiçosa ultimamente. Comecei a gostar dela não faz muito tempo. Acho que faz um ano só que eu gosto da Virginia. Agora, a Lawanda já faz bastante tempo. Da Vivi, nossa, da Vivi, essa sim. Faz muito, muito tempo que eu gosto dela. Sabe, bem estético, garota rica. Ai, amo. Tenho muita gente como referência pra mim. Porém, eu percebi que quando as pessoas já estão lá no alto, elas... Vocês lá têm mais preguiça de fazer. Também é muita pressão psicológica. Nessa parte eu entendo. É muita gente julgando na internet. Você não pode falar um A. Eu espero saber lidar bem com isso. Se Deus quiser. Mas eu vou tentar sempre dar valor aqui. Porque só eu sei o quanto tá sendo difícil chegar onde eu quero. Gente, vou deixar aqui uma foto da minha maquiagem preferida. Mas, nossa, eu amo todas. E essa daqui também, de hoje, tá babado, viu? Tô apaixonada também. Fiquem atentos nas redes sociais pra ver o tutorial dela. Agora eu vou tentar fazer um delinhado. Porém, meus delinhadores estão uma bosta. Gente, já tá acabando as perguntas. E a maquiagem? Né? Que deu um vídeo... Graças a Deus, tive bastante pessoas que me ajudaram mandando perguntas. Que antigamente eu não tinha ninguém pra mandar. Aí, hoje em dia, eu agradeço por cada pessoa. E um dia, eu não vou dar nem conta de tanta gente. Mas vou arrumar um jeito de dar. Já pensou no falar com quem te segue? Deus me livre dessa vida. Olha isso. Não, o delineado é tudo, né? Já deu outra vida pra maquiagem. Gente, eu gravo desde os meus 12 anos de idade. Quando eu descobri a internet. Aí, naquela época, quem eu mais assistia era Tassielli. Nina Secrets. Na Cardoso. Essa galerinha aí mais antiga, sabe? É mó estranha, gente. Vai crescendo. E vai mudando os gostos. Nossa, a Viih Tube também. Eu acompanho desde os meus 12 anos. E a Lu, eu acompanho ainda. Gente, eu esqueci de finalizar o vídeo porque eu tava fazendo outros vídeos. Mas essa é a maquiagem. Um beijo pra vocês. Não esquece de deixar o like.